O trabalho dessas mulheres é algo cada vez mais raro de se ver digno de homenagem. Foi o que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo nesta semana. Por solicitação da vereadora Patrícia Beck, o Clube das Mães Tia Talina, de Lomba Grande, compareceu à tribuna de honra para receber as reverências. Mas afinal, qual é o trabalho dessas mulheres? O Clube de Mães, ele existe já há 26 anos, está fazendo aniversário agora dia 16 de maio. E a gente faz campanha do agasalho, distribui para entidades, pessoas da comunidade carente. Quando alguém faz uma festa em homenagem a crianças, a gente ajuda com alguma contribuição. A gente também empresta para beneficente, uma espada para ajudar alguém doente, coisas assim. A principal dificuldade que elas enfrentam é a financeira. Afinal, projetos como esse dependem de doações e associados para que possa atender a comunidade da área rural de Novo Hamburgo. Mas a gente luta para ter mais melhoria, né? A cada ano que passa está entrando mais sócia e o espaço está meio debilitado, né? Porque é muita umidade, a gente precisava de ajuda, tudo que puder de vir, de ajuda. Se alguém estiver disponível, né? De querer nos ajudar, conhecer o lugar, aí fica na José Chuque Sobrinho, Lomba Grande, número 406. As portas estão abertas. A homenagem para o Clube das Mães aconteceu em meio a uma das sessões mais cheias da história da Câmara, devido à greve dos professores municipais. Foi nesse clima que Rosângela recebeu a placa de mérito pelo serviço realizado ao longo desses 26 anos. A homenagem para o Clube das Mães aconteceu em meio a uma das sessões mais cheias da Câmara,